Tá safe, tá safe, é nosso. Deixa eu dar uma hora lá no bot. Ui, passo reto. Tem uma marcha aqui. Ah, velho, é foda que também o cara levou a torre, pô. A marcha jogou o fino, a marcha jogou o fino. Aí eu tomo, mano. A marcha jogou o fino. Que aí levou a torre e depois matou a Leslie. A marcha jogou o fino.